Vamos agora saber do tempo? Bruna, que dias lindos que tem feito ontem, hoje. Vai continuar assim por bastante tempo agora? Olha, Cris, bem ensolarados, né? Esse sol todo, o predomínio de tempo firme mesmo é até amanhã. Depois tem uma pequena mudança. De novo, de novo, faz parte, né? E falando em dia lindo e ensolarado, a gente tem umas imagens do belo registro do amanhecer hoje aqui em Porto Alegre, que foram feitas pelo cinegrafista Everton Crisóstomo. A lua aí se despedindo pra dar lugar pro sol, que tá brilhando em todo o estado. E vem comigo pro mapa pra ver, esse sol vai continuar, tá aqui entre pouquíssimas nuvens e hoje o destaque também é a grande amplitude térmica, ou seja, de manhã fez friozinho, de tarde vai fazer calor. Olha o exemplo de Uruguaiana, começou com 12 graus de tarde, pode chegar aos 31. A máxima em Porto Alegre é de 28. Outro destaque com o tempo tão seco hoje é a umidade relativa do ar, que fica muito baixa, abaixo dos 20%, isso é estado de alerta em todo o estado, muita hidratação e evitar exercícios físicos até as 4 horas da tarde. Falei que amanhã muda e muda sim porque tem chance de chuva aqui nessa parte norte do estado, não deve ser tão forte e aí o dia já começa um pouquinho mais quente com temperatura aí de 18 graus em Erechim, 16 em Porto Alegre e de tarde esquenta ainda mais, pode chegar aos 34 em São Bórgia, Cris. Ok, Bruna.